Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida foi denunciado à organização Me Too Brasil. Coincidentemente ou não, a Me Too é apoiada por vários bancões, mas foda-se, por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. Me Too, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou a coluna ter sido procurada por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. A coluna contatou a organização após receber denúncias de suposta prática de assédio sexual por Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, além de outras mulheres. Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela, procurado, Almeida não respondeu à coluna. Esse foi o grande problema da parada. A Aniele não falou nada até agora e o Silvio demorou também. Mas tem que estudar como vai ser falado, o que vai ser falado, entender o que está acontecendo, principalmente se nada disso realmente aconteceu. Se isso realmente aconteceu, eu culpo o governo por já não ter elucidado isso, por já não ter afastado ele para investigar, se realmente aconteceu. Agora, se não aconteceu, irmão, é paciência e a gente vai ter que investigar isso sentindo esse gosto amargo na boca. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores de governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido os supostos episódios de assédio à Aniele, que incluiriam toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito à Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. Todos os episódios teriam ocorrido no ano passado. Porra, no ano da posse ainda, no ano da posse de vocês como ministro, no ano da posse do Lula, pós o pior período que a gente teve em questão tanto de governo federal na mão do bolsonarismo quanto de pandemia, o lema do governo que esses ministros fazem parte é a reconstrução e a união. E aí o ministro de Direitos Humanos, que é um homem negro, um dos poucos homens negros no primeiro escalão, assediou a ministra de Igualdade Racial, que também é uma mulher negra, e são as duas pessoas provavelmente do Brasil, né? As pessoas pretas com o cargo mais alto do Brasil, provavelmente, que são dois ministérios. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Então, cara, se nada disso aconteceu, o que tá acontecendo aqui é grande, não é? É grande. É uma desinformação, porra, olha o nível que ela chegou. A ponto de ter 14 pessoas, entre ministros, confirmando que essas coisas realmente aconteceram. Mano, mais uma vez, não tô passando pano pro Silvio Almeida. Se for provado, eu quero que ele seja processado, eu quero que ele arque com a lei da forma que for e que seja afastado. Por mim, já deveria ser afastado agora pra investigar. A não ser que, irmão, o governo federal ali, o primeiro escalão ali, saiba com certeza que isso é mentira, que isso é fake. Essa é a única, o único argumento pra ele não ter sido afastado ainda. O assunto é de conhecimento de vários ministros do governo. A coluna procurou tanto a Aniele quanto o Silvio Almeida. Ambos não quiseram se pronunciar sobre o tema. O espaço segue aberto pra manifestações. A coluna, o MeChu, afirmou que não compartilha as informações de vítimas sem consentimento delas e da equipe técnica responsável pelo aconselhamento. E aqui tem a nota da MeChu, né? Organização de Defesa das Mulheres, Vítimas de Violência Sexual. Confirma com o consentimento das vítimas que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam um acolhimento psicológico e jurídico. Cara, irmão, eu fiquei atônito ontem com essa porra. De verdade, a gente estava em live aqui. Se você ver a live de ontem à noite que eu estava apresentando com o Fernando. Quando tinha uma pessoa que é da oposição, não a Alzona, né? A oposição ao governo Lula. Uma pessoa bem bolsonarista, que está sempre comentando nos nossos vídeos, está sempre provocando, faz um trabalho legal até, porque ela provoca com respeito e engaja. Então, não estou nem aí se é hate ou não. Ontem, enquanto a gente estava em live, que essa pessoa falou. E o ministro que está sendo acusado aí de assédio sexual? Aí, a princípio, eu ouvi e falei, ah, mano, é mais um bolsonarista estilando fake news. E aí, irmão, eu cometi o erro de procurar no Google, enquanto estava em live, ministro de assédio sexual. E aí eu vi que era o Silvio Almeida. E eu fiquei com cara de cu a live toda. Eu só queria falar disso e entender o que estava acontecendo. Porra, mano, porque o Silvio Almeida é uma das pessoas mais inteligentes que a gente tem, tá ligado? Tanto no sentido de produção de conteúdo. Ele tem um canal que é muito bom. Tanto no sentido de ser uma referência para a esquerda, porque ele é marxista. É uma referência de ser dos direitos humanos também. O próprio, no juiz, dentro do mundo jurídico. A pessoa que era cotada, pelo menos por populares, para Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas deles, muitas pessoas já falaram que fariam campanha para ele de graça, caso ele fosse candidato a presidente. Então, vem essa bomba que caralho, né? Mas tá, o presidente Lula falou pela primeira vez hoje sobre as denúncias. Abre aspas. O que eu posso antecipar para você é o seguinte. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter o bom senso de que é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência. Ele tem o direito de se defender. Pois é. Mas na internet, mano, uma simples acusação, muitas vezes um simples boato, já é o julgamento e a condenação da pessoa já vem junto. Através de comentários, através de compartilhamentos. O que eu achei estranho é que a gente não... Eu, pelo menos, não vi. Até porque sem o Twitter, a gente perde um pouco a velocidade da comunicação, né? Mas se fosse em períodos de Twitter, o mundo ia estar descascando Silvio Almeida, principalmente a oposição. E bora lá, seguindo aqui com o que o Lula falou. O Lula disse ainda que o governo vai colocar a Polícia Federal, o Ministério Público e a Comissão de Ética Pública para investigar. Abre aspas. Eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. Eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha sédio. Porra, Lula. Independente de qualquer coisa, eu não posso permitir que tenha sédio. Então, é o seguinte. Nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer juiz ao seu discurso, à defesa das mulheres, inclusive dos direitos humanos, com alguém que é acusado de assédio. Então, o Lula não passou pano não, mané. O Lula não passou pano não. O que o Lula falou foi, ó, calma, estamos analisando. Mas se foi isso mesmo, está fora do governo, não tem desenrolo. Em momento nenhum ele falou de conspiração. Em momento nenhum ele falou do contraditório só, né, e da presunção de inocência. Coisa que, porra, o Lula ficou 500 dias preso. Segundo ele, por uma prisão ilegal, ele tem que sustentar também esse discurso, né? Uma prisão ilegal, só segundo ele. Nós queremos paz e tranquilidade, e assédio não pode coexistir com a democracia com respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com respeito aos subordinados. Bom, uma outra parada que eu queria falar, mano, tem muita gente pressionando a Aniele a se pronunciar. Obviamente, ela tem que falar alguma coisa a respeito, mas ela não disse nada ainda. Então, isso só piora, cara. Isso só piora. Então, tipo, não adianta ficar pressionando ela. Eu acho que, se alguma coisa realmente aconteceu, pressionar ela é desumano, tá ligado? Ela que decide o que ela tem que fazer. Então, pressionar ela é desumano. Agora, se nada de fato aconteceu, ela já teria falado alguma coisa, acredito. E ainda teve aquele agravante ali da Janja postar uma foto com ela. Caralho, irmão. Meu Deus, Silvio Almeida do céu, mano. Se foi isso mesmo, cara. Ai, ai. Bora ver o que está rolando nesse assunto por aí. E vocês, meu povo? Fala comigo aí, deixa o like na live. Se inscreve no canal do Zona, você que não é inscrito, tudo mais. Tudo isso que você tem que fazer. Comenta pra mim o que você está achando dessa zona aí com o Silvio Almeida. Sei que, porra, eu fiquei muito indignado, cara. Eu fiquei muito indignado e ainda estou. Ainda estou.